Eu sou o Camipé, meu nome é Camipé Sou colorido e divertido, eu sou o Camipé Olha o Camipé, meu nome é Camipé Eu canto e danço e me balanço, eu sou o Camipé Vai! Camipé, Camipé, Camipé Desce a atenção na dança, as quentes se balançam Desce e remessa pra mostrar que é pop Veja que dança louca, pule com toda força Faça com a mão, camipou, mas festa é pop Eu sou o Camipé, meu nome é Camipé Sou colorido e divertido, eu sou o Camipé Olha o Camipé, meu nome é Camipé Eu canto e danço e me balanço, eu sou o Camipé Ah, ah, o Cam é seu amigo Ah, ah, o Cam é seu amigo Ah, ah, o Cam é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o Cam é seu amigo Ah, ah, o Cam é seu amigo Ah, ah, o Cam é seu amigo Vem cantar comigo Gami, guami, 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 pé Gami, guami, gami, guami, guami, gay Eu sou o Gami, pé Meu nome é Gami, pé Sou colorido e divertido Eu sou o Gami, pé Olha o Gami, pé Meu nome é Gami, pé Eu canto e danço e me balanço Eu sou o Gami, pé Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço Vem, vem dançar Um gam υber Oh, 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 oh Eu sou o máximo Eu sou o gam υber E a festa é pop Vai! Ah, ah, o gam é seu amigo Ah, ah, o gam é seu amigo Ah, ah, o gam é seu amigo Vem cantar comigo Ah, ah, o gam é seu amigo Sai do chão, galera Ah, ah, o gam é seu amigo Vem cantar comigo GAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIGAMIG Olha o Gami, vai!